Fala pessoal, eu sou o Daniel Nadir e esse é o Papo Além do Grafite, conversando sobre assuntos relevantes e sobre a ótica do grafite. Hoje nós conversamos com o Diego Padilha, que ele é fotógrafo, faz parte do coletivo iHeat Flash e também participa da banda Gangrena Gasosa. O trabalho dele está muito ligado à música, que é uma vertente cultural que também está muito ligada à arte urbana. Então ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dele como fotógrafo na parte de cultura, sobre ele trabalhar em coletivos, sobre como a fotografia pode ajudar o nosso engajamento nas redes sociais e como a gente pode transformar fotografia em um produto também para a gente comercializar. Além disso, ele fala um pouquinho sobre a experiência dele no ramo cultural. Então é interessante e vai agregar muito para a nossa área de arte urbana. Vamos começar. Hoje nós vamos conversar com o Diego Padilha e ninguém melhor do que ele para se apresentar. E aí, Diego, tranquilidade? Fala aí, cara, tranquilo. É um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou fotógrafo já há bastante tempo, uns 11 anos. Faço parte aí da galera do iHeat Flash, mas também sou freelancer, né? Já estou aí fazendo evento há bastante tempo. Minha especialização é mais show, evento, festival, essas coisas. E eu também sou músico, toco até hoje, uma coisa que eu não gosto de deixar de fazer. E é isso. Estamos aí tentando viver de arte. É isso aí. Beleza. Então, Diego, hoje a gente vai conversar sobre fotografia, né? E uma fotografia sobre a ótica da arte urbana, né? Porque hoje uma tendência que a gente vê, né? É que acaba sendo apenas um registro do trabalho, né? É sempre assim. A gente pintou o muro. Aquela fotografia do murinho ali. Às vezes, para inovar, a gente... Ah, tem um trânsito muito passando. É uma inovação na fotografia. Então, acaba sendo muito parecido, né, cara? O registro. E eu queria ouvir de você assim. Qual a importância da fotografia, né? Para o registro? E como você vê a fotografia para a arte urbana? Cara, é... Como registro, eu acho sempre importante, né? Eu, apesar de eu trabalhar muito em evento e ter me acostumado a ser basicamente um operário, né? As pessoas me contratam para dar o meu olhar, enfim, para o evento deles ou para o festival que está acontecendo, para o que é que esteja acontecendo. Eu acabo exercendo mais a questão do fotojornalismo mesmo. Eu gosto de observar e tentar achar alguma coisinha diferente. Tipo isso que você falou, né? Da arte urbana. E a galera, quando tenta sair do clichê, acaba usando uma coisa que também acaba sendo um pouco clichê, né? Então, eu... Para mim, qualquer fotografia é documento histórico. Eu procuro sempre... Mesmo a gente está numa época muito... Que as coisas são bastante efêmeras, né? Ainda mais foto de festa. Todo mundo com celular, Instagram. Então, eu busco... Não enxugar, porque eu faço muito clique. Mas ter esse olhar mesmo de documento histórico. E sobre isso, com relação à arte urbana, Eu acho extremamente importante. Até porque você não sabe até quando determinada arte vai ficar ali, né? Então, eu acho importante essa ótica do documento histórico. E, sendo bem sincero, eu tenho sentido falta disso hoje em dia. Assim, na questão da arte de rua. Eu vejo bastante coisa na rua, mas eu não vejo registro disso. Sacou? Então, pode ser ignorância minha, mas eu vejo que está um pouco defasado. Eu já vi grandes fotógrafos fazendo isso. O Madeira é um que eu... Sim, sim. Eu gosto pra caramba do trabalho do cara. Mas é isso. Faz tempo que eu não vejo. Eu não sei o que aconteceu. E eu não vejo ninguém fazendo nada parecido. Eu achava a abordagem dele sempre incrível. E, além disso, eu acho importante registrar o artista fazendo. Sacou? Não só acabou e fotografou. Eu acho que todo o processo. Eu acho isso bem importante. Exatamente por essa questão de documento histórico. Pode ser que daqui a dois, três anos não esteja mais lá. E a gente pode ter isso aí guardado. A gente tinha também o Ratão de Nid, em Niterói. Que chegou até a lançar um livro. Total. Junto com o pessoal da Máfia 44. Ali foi bem... Bem legal. Mas a gente não tem uma Martha Cooper, né? Que desde a década de 70, registrando, lançando livros anualmente. Mas ela consegue traçar um histórico. E no Rio muita coisa se perdeu, né? Não posso falar dos outros estados, mas aqui no Rio a gente teve essa defasagem, né? É, eu pelo menos, cara, não vejo mesmo assim. Sim. E pode ter sido... Isso pode ser um reflexo, né? Uma consequência do... Todo mundo agora tem uma câmera na mão. Isso ficou tão fácil que deixou as pessoas meio que perderam o cuidado. Então até o interesse, né? Tipo, é uma forma de arte, né? Você documentar um artista, sacou? E isso acabou meio que agora, né? Na época que a gente está vivendo. Acho que por conta desse exagero de... Tudo tem câmera agora. Os celulares estão cada vez com mais câmeras. E as pessoas com muito mais acesso. O que eu gosto, tá? Eu acho isso muito maneiro. Mas tem as suas desvantagens. E eu acho que essa é uma, assim. Pode ser que seja, né? Sim. É, lá, a gente costuma ver um pouco na Europa, algumas crios, né? Que elas têm não só membros que são grafiteiros ou artistas de artes visuais plásticas, assim, né? Às vezes tem galera de vídeo, foto. Sim. Que todo mundo assina junto. Aqui a Nervo, coletivo Nervo, na Tijuca, tinha o fio que pintava, colava, mas também era fotógrafo. Então, acho que falta isso também. A gente ter coletivos multidisciplinares, né? Com certeza. Com certeza. Para a gente ter essa visão que vocês têm, que a gente acaba tendo esse gap. Exato. E você falou da expansão do celular, né? E aí fica uma discussão que a galera fica assim, eu vou pegar um equipamento, vou tentar ver um equipamento. Mas se não tiver a visão, não adianta você ter o melhor dos equipamentos, não souber utilizar aquele equipamento, né? E hoje, e eu vejo vários fotógrafos que tiram fotos com celulares. E são tão boas quanto você, eu, pelo menos como leigo, não consigo distinguir se foi com o celular ou se houve um tratamento depois. Mas a gente não consegue. Como é que você vê essa questão da câmera, do equipamento e do celular? Cara, assim, sem hipocrisia, né? Eu, enquanto fotógrafo, busco ter o melhor equipamento. Sempre, assim, quando sai uma câmera, eu já quero saber o que ela faz e tudo mais, no que ela pode me agregar. Mas eu concordo 100% que se você não tiver um, pelo menos um feeling para a coisa, né? Não vou nem dizer talento, assim, mas um feeling, né? Saber para onde olhar, buscar uns ângulos diferentes, você consegue sim com celulares. Tem fotógrafos que estão fazendo carreira, né? Existem fotógrafos de Instagram, fotógrafos de iPhone, assim. A maioria dos que eu vejo rola um tratamentozinho, mas que eu também super acho que faz parte. Eu trato minhas fotos também, né? Eu nunca entrego nada cru. E os tratamentos que eu vejo são basicamente de cor, né? Uma coisa assim é outra. Eu boto fé, cara. Eu acho mega interessante. Mas se você é um fotógrafo, se você busca fazer isso, né? Se você tem uma... Se você quer construir uma carreira e expandir, você fatalmente vai precisar de um equipamento. Porque, enfim, se você quiser imprimir, você precisa ter uma câmera com uma resolução legal. Até para entregar, né? Se você tem muito cliente que pede o arquivo em alta. Então, assim, depende da demanda. Os trabalhos que eu tenho feito de uns dois anos para cá são 100% com entrega live. Então, eu tive que me adaptar a... Que é uma coisa que eu não estava acostumado, né? Pelo tempo que eu já fotografo. Para a galera mais jovem deve ser muito mais fácil. que é a questão de transferir a foto da câmera para o celular, né? E isso, para uma galera, sempre foi natural. Eu tive que parar e falar, ô, que porra é essa? Então, agora é assim? O mercado está pedindo isso? Então, vamos aqui. Aí, estudei. Aí, comprei uma câmera que tinha um Wi-Fi melhor, né? Que foi para eu me adaptar ao mercado, assim. Sim. Mas é isso. É velocidade, né, cara? É um imediatismo. O pessoal quer tudo na hora. E o celular, um bom celular, né? É uma ferramenta que está aí para ajudar nisso. Não dá para fugir. Não dá para a gente fugir disso. Não adianta. Sim. E para a galera que está aí na rua produzindo, que dica você daria? Essas noções básicas, assim, que a galera precisava se ligar na hora de fazer uma foto, né? Para melhorar, né? O registro próprio. Então, eu voltei agora na quarentena a sair para fotografar de bobeira, né? Coisa que eu não fazia há muitos anos, assim. Eu até, sei lá, nem lembrava como era fazer isso. Assim, de sair com a câmera na mão, eu e minha bicicleta, e procurar assunto, né? Eu tenho uma questão específica com Nascer e o Pôr do Sol. Eu gosto muito de fotografar o Nascer e o Pôr do Sol e tenho um projeto só disso. E, para mim, é o melhor horário, né? Então, assim, se... Aí a dica que eu dou, inclusive, para quem vai usar celular é evitar aquelas luzes piores, né? Uma luz de meio-dia, né? Quando a luz está um pouco mais dura. Se você sair e fotografar 8 da manhã, 8, 8 e meia da manhã, você vai ter uma luz muito melhor e você vai poder fazer até um editorial, céu aberto, se você quiser, com o celular. É só você olhar para onde está batendo a luz, assim. Isso é uma noção que é o beabá do beabá, mas hoje mesmo a gente... Eu pedalando, né? Todo dia que eu pedalo, eu vejo isso. É muito comum. As pessoas tentando fazer selfie contra o sol, né? Umas coisas que, se ela virar um pouquinho, ela já vai conseguir uma foto estupidamente melhor. Mas as pessoas, acho que não... Por falta de uma dica, uma coisa óbvia, não podem estar deixando de fazer um registro muito mais maneiro, né? E enquadramento, né? Procurar saber sobre regra dos terços e horizonte. Horizonte alinhado dá uma paz no coração de quem está vendo a foto. Também a gente costuma ver bastante horizonte torto por aí. Sim. E aí entra também na parte da composição, né? Porque a arte urbana tem a questão de estar na rua, né? Então a gente vê aquelas fotos de um muro, assim. E aí você fala, pô, beleza. Se não tivesse a marcação de local, poderia ter sido tirado no Leblon, na Tijuca ou na Rocinha. A gente não consegue. E aí, às vezes, é difícil porque a gente fica assim, pô, será que eu vou pegar desse ângulo? Como é que você trabalharia essa questão de mostrar mais rua, de mostrar o ambiente? Contextualizar, né? Contextualizar. Eu, pra esse tipo de registro, eu usaria uma lente mais aberta possível, né? Principalmente se eu estiver pensando num mural, né? Uma coisa, uma arte maior, né? E buscar ângulos mesmo, assim. Tentar um pouquinho mais de baixo, mais do, sei lá, pegar num cantinho, né? Deixando uma sobrinha pra mostrar o que tem em volta. E se tiver alguma coisa, sei lá, se tiver alguma coisa sendo feita por aqui, pelo aterro, tem aquela pista de skate ali, né? Aquela toda pichada e grafitada, né? Se eu fosse fazer alguma coisa ali, por mais que fotografando ali, as pessoas já saibam que é o aterro, eu tentaria achar um pão de açúcar, alguma... sacou um... aquele hotel também da Glória ali, que era do Ike Batista. Sim, sim. Esses pontos que a gente consegue se localizar um pouco melhor. Então, eu acho que uma lente aberta e a busca por ângulos específicos já dá uma moral nisso aí. E o celular, eles agora estão vindo com umas lentes mais abertas, né? Antes da gente ficar um pouquinho mais fechada, tipo... Imagino que 35mm ou algo assim. E aí também isso dá uma limitada. Os celulares mais modernos têm umas super wides que funcionam. E lentezinha, né? Eu até tenho, uso bastante no celular. Tipo um clipse, né? É, exatamente. É um clipezinho, você bota um grampo e aí você tem uma ficha, uma coisa assim que já dá uma outra linguagem. Sim. Que eu acho que super combina com rua, inclusive, né? Se tiver alguém andando de skate, melhor ainda. E por aí vai. Acho que é mais... É contextualizar mesmo. Deixar uma coisa aberta. E, cara, sempre eu... Eu recomendo também mostrar o artista fazendo. Porque aí você... Mesmo não pegando a obra pronta, você pode ir ali e pegar a pessoa fazendo ali a arte e alguma coisa atrás ou do lado que esteja contextualizando onde ela está. Sim. E aí a gente está conversando sobre as artes que a gente faz na rua, né? E aí tem as produções em dó, principalmente nesse período agora que a gente ficou mais reservado. E eu vejo que tem uma diferença. Quando eu fotografo na rua... Talvez por eu produzir mais na rua, eu tendo a achar minhas fotos outdoor, né? Fora. Mais bem... Com acabamento melhor. Eu não sei, né? Não tenho uma linguagem de fotógrafo mais. E parece que quando eu vou fotografar, dentro das coisas sai meio... Não sei se a luz não está boa. E às vezes eu não consigo fugir da sombra. Eu fico todo o tom tentando tirar foto para a minha sombra não entrar. E eu acho muito mais complicado trabalhar em estúdio do que fora. É uma impressão errada ou...? Não. Não é nem questão de ser uma... Não é uma impressão errada, mas eu também não diria que é tão mais difícil, né? É mais difícil quando você não é fotógrafo. Sim. Mas a preocupação com a luz tem que acontecer onde quer que você esteja. Se você está do lado de fora, você vai procurar o sol. Ou então, se... Quando está um dia mais nublado... Eu, pessoalmente, gosto bastante também. Porque a luz fica difusa, né? Tudo fica um pouco mais homogêneo. Eu acho bonito também. Na questão de indoor, é que a gente realmente tem que ter uma preocupação com luz. Eu estou aqui agora com um LED gigante na minha cara. Para eu não ficar sub-exposto aqui falando contigo. Só que eu imagino que você também esteja com uma luz aí. Sim, sim. E isso de, às vezes, tu atrapalha, não sei o quê, depende muito da fonte de luz, né? Se você for fazer um registro... Se você quiser fazer um registro bonitinho mesmo, indoor, é sempre legal ter pelo menos mais de uma fonte de luz para poder evitar uma sombra indesejada, né? Pelo menos duaszinhas, assim, cada uma na diagonal, apontando para a arte e você ficando no meio. Já funciona um pouco melhor. Eu filmo um... Eu tenho um canal no YouTube, né? Chamado Brasil Gramsci Show. E nesse eu filmo. Sim, sim. E lá é um estúdio, né? É um estúdio com dois MCs cantando e um chroma key. Lá a gente usa dois spots. Cada spot fica com câmera, né? Somos duas câmeras. São dois spots e uma luzinha embaixo para dar um preenchimento na parede. E está resolvido. São três fontes de luz. Mas é isso. Para ficar uma luz homogênea, a gente tem que dar uma preocupada com luz. E, cara, hoje em dia, se resolver isso com luminária, né? Sim. Eu tenho um LED aqui gigante, mas eu podia estar com um abajur aqui, que também, para o que a gente está precisando aqui, resolveria. Tudo vai da necessidade e do tamanho da tua obra mesmo. Sim. Você acha que é bom misturar uma luz branca com uma luz amarela? Equilibra ou não? Eu vejo uma dúvida que eu tenho que surgiu agora. Então, vai depender também da sua linguagem preparada. Certo. Falando assim de cara, me incomoda. De pegar uma luz... Amarela... Se a gente estiver falando aqui de luz fria, né? Dessas de casa, luz fria, uma luz quente, eu não gosto de misturar isso. Agora, se a gente tiver um controle mais preciso, tiver uma luz vermelha e uma luz azul, aí eu já acho maneiro. Sacou? Se a gente pegar essas nossas lâmpadas normais, eu já acho que bagunça um pouco. Se você for tratar isso, o balanço de branco, ele não vai ficar o ideal, sacou? Mas é da tua linguagem, mano. Se tudo é assim, ninguém vai te repreender, não. E aí, falando da linguagem, a gente reconhece a linguagem do artista, através do artista grafiteiro, ou da galera de lambe, de sticker e tal, ou de qualquer outra linguagem, através de traço, ou através de cores que ele utiliza. E os fotógrafos também têm suas linguagens. Você acha que o artista, o rubano, deveria também ter uma linguagem de fotografia para trabalhar junto? Ou você acha que isso não é tão... não precisa ter duas identidades? Cara, ótima pergunta. Estou... nunca tinha pensado nisso. Eu acho que... claro que é maneiro, seria muito interessante. Inclusive, como forma de expor o seu trabalho, né? Se você tem um Instagram só com as suas artes, se elas tiverem um padrão de foto, uma linguagem, né? Que seja, ao mesmo tempo, a sua cara e diferente do usual. Então, eu acho maneiro. Acho bastante maneiro, assim. Mas eu acho que a própria arte, né? Eu acho que os grafiteiros, enfim, já têm a sua linguagem, já têm a sua cara ali. Você vendo as artes na rua, você sabe quem é que fez, né? Só de olhar, seja o traço, seja o personagem, né? Enfim. Mas tá aí. Eu acho que se a pessoa tiver a manha de desenvolver esses dois lados, eu acho que seria bem maneiro, cara. E aí eu queria ouvir a tua visão como fotógrafo, cara, de como participar de um coletivo sem perder a sua individualidade. Que essa é uma discussão que a gente tem também como artista, né? Total, cara. Como é que você vê essa... Total. Então, quando eu entrei no Red Flash, foi em 2012. 2011 para 2012. Nessa época, a gente estava... O Red Flash só usava, basicamente, uma configuração de fotografia, né? Que era para fazer o light paint e tal. E lentes abertas, né? Fichar e tudo mais. Essa era a linguagem do coletivo. Então, todo mundo que entrasse ali, meio que tinha um treinamento para fazer... Para fazer as coisas meio que parecidas, né? Enfim, ficar homogêneo no site. Mas, de lá para cá, eu acho que a galera conseguiu. E eu acho que foi como uma questão de desenvolvimento enquanto artista mesmo, sacou? Tipo, eu agora consigo ver as fotos no site. Eu, mesmo sem saber quem é o fotógrafo, eu sei de quem é a foto. Sim. Sem ler. Sem ler na legenda quem é que tem aquela foto. Eu já consigo identificar quem é quem. E isso, para mim, enquanto a gente está num coletivo, né? Que, ao mesmo tempo, não pode perder a qualidade nem a característica do coletivo como um todo. Eu acho que aí ficam nos detalhes, saca? Tipo, tem aquela pessoa que usa mais a fichar hoje em dia, que nem está mais na moda. Sim. Mas tem aquele que curte fazer uns retratos, né? E mesmo quando é totalmente diferente do que era o Hate Flash, tem gente que só fotografa com analógica. Então, é outra qualidade, é outra linguagem, né? Sim. E eu acho que as diferenças hoje em dia dentro do coletivo têm feito mais a diferença do que quando todo mundo fotografava igual. Sim. Sacou? Então, acho que é mais uma busca mesmo do que você curte. É o meu caso. Eu gosto muito de fazer dupla exposição. Então, sempre que eu estou fotografando num show, até palestra, assim, pode ser a coisa mais chata do mundo. Eu tento achar algum cantinho para fazer uma foto um pouquinho diferente, tentar meter uma dupla exposição. E tem foto que eu sei que se a galera olhar, vai saber que fui eu. Mesmo que esteja perdida num site da... Sim. Num set da CCCSP com 15 fotógrafos, sacou? Eu curto bastante isso de cada um ter o seu... A sua característicazinha ali. Isso é manter a sua individualidade, mesmo trabalhando num coletivo. Isso. Porque você agrega, né? Tendo visões diferentes e trabalhando junto, né? Porque você também treina a sua humildade, né? De estar num coletivo, fazendo um trabalho em prol do coletivo, mas também sem perder a sua individualidade. Total. Faz aquilo que está na cartilha, mas dá umas pinceladas, né? Faz uma coisinha ou outra, assim. E aí o cliente usa se quiser. A gente manda. Sacou? Mas é isso. É pra não perder mesmo a parte artística da coisa, né? A gente se robotiza muito, assim. Trabalhando em evento, né? Sim. Então, principalmente quando eles deixam a gente um pouco mais livre, aí dá pra brincar bastante, assim. Fazer a coisa um pouco mais soltinha. Sim. E aí a gente falou um pouco antes sobre tratamento, né? De foto, em que a galera, às vezes, não entende que não é... Que é diferente de edição, que é diferente de montagem. São coisas diferentes, né? Porque às vezes, ah, eu tenho uma tratada na foto pra postar. E a galera já acha que, pô, mas ele... Não era esse o muro? Contextualiza pra gente essas diferenças de tratamento, de edição, de montagem. Então, na real, edição, edição, as pessoas usam até meio de forma errada essa expressão, né? Porque edição não é você pegar e manipular. A gente usa, né? Acabou virando isso. Sim. Mas edição vinha na parte de edição, tipo de revista mesmo, né? Você montar, diagramar, aquilo era edição. O que a gente faz hoje é tratamento versus manipulação, né? Eu não faço manipulação, o que eu... Deixa eu só explicar, né? Tratamento, o que eu uso, o que eu chamo de tratamento, e é o que eu até passo pros clientes na hora de mandar orçamento e tudo mais, é cor, nitidez, e obviamente o que é revelar a foto, né? Sim. É o que a gente fazia com filme, você podia deixar um pouco, ou mais tempo, ou menos tempo, pra deixar, né, sobre exposto ou sobre exposto. É o que eu faço no Lightroom hoje em dia, né? Até o nome, né, Lightroom, câmera escura, é basicamente uma ferramenta de revelação. Então ali a gente pega o RAW e trata as cores, né? O balanço de branco, dá um crop aqui, outro ali. Eles até têm uma ferramenta, eles, que eu digo Lightroom, né? Tem uma ferramenta que é de carimbo, então você pode corrigir uma espinhazinha, uma coisa assim, que eu acho até ok. Não gosto de fazer, mas se me pedem eu faço. Mas esse é o meu limite, sacou? Tipo, adiciona um grãozinho, sacou? Essas coisinhas, assim. Sim, sim. Mas manipulação não, manipulação é sempre... Manipulação é quando você vai emagrecer alguém, ou então é isso, tirar um extintor de incêndio que estava ali naquela parede, ou então até coisas bem mais complexas, assim. Tem foto que você vê de praia, que é foto linda, você vê a foto anterior, tinha barraca, tinha sujeira, tinha pombo, e a pessoa tirou tudo, né? Eu acho o resultado lindo, mas não é o tipo da coisa que eu faço, sacou? As diferenças são essas, eu acho manipulação, dependendo, a pessoa... a foto fica esquisita. Quando eu vejo alguns retratos, assim, eu via muito mais isso alguns anos atrás, mas ainda ver retrato que parece que a pessoa está com um blur, assim, uma coisa, e isso me incomoda muito, sabe? Perder a textura, sabe? Eu gosto de ter a textura das coisas, a textura da parede, a sujeirinha da parede, isso é o que eu falo do fotojornalismo, eu gosto de registrar o que está acontecendo ali, sacou? Eu não fico dirigindo, em evento pelo menos, né? Eu não fico dirigindo e nem manipulo a imagem depois. Mas nada contra quem manipula também, eu só acho que tem que ser feito com parcimônia, sacou? No caso da arte urbana, isso pode acabar estragando a arte. Enfim, eu não sei se isso é a melhor solução, sacou? Às vezes o cara pensa, principalmente na questão da cor, cara, que até o tratamento pode prejudicar, né? O cara escolheu aquele tom de azul, e aí vai lá o fotógrafo, mexe no balanço de branco, esculacha todo para a base do Marlouco, e aí posta a maior fotão, mas depois vão ver a arte na parede, né? As cores estão diferentes, assim. Eu acho que na questão da arte urbana, esse cuidado tem que ser ainda maior para não desprestigiar o trabalho do artista, enfim, de quem fez a arte, né? É que é uma situação que eu passo também quando eu vejo os filtros, né? Por exemplo, do Instagram. Às vezes eu boto a foto lá e vou passando o filtro, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Ah, não, acho que a que eu tirei era como... E é engraçado isso, porque eu tenho... Aí já é uma coisa minha, eu tenho essa dificuldade de usar esses filtros, porque eu acho que mudam muito e... Estraga. É, eu acho que fica meio... Eu canso de você ver. Eu gosto muito de... Sempre que eu recebo alguém repostando foto minha, eu vou lá e reposto, né? Acho maneiro. Mas se a pessoa mete um filtro, eu ignoro. Não é mais a minha foto, sacou? Sim. Tipo, eu sei que a pessoa não fez por mal, eu não fico chateado com a pessoa, eu só não reproduzo isso enquanto um trabalho meu. Porque aí ela já pincelou em cima da minha pincelada. Sim. Eu não vejo muito sentido. Se a sua foto já te agradou ali de cara, eu recomendo mais que você abra um editor desses... Sei lá, o próprio Instagram dá pra você editar manualmente, né? Aí mexe só num contrastezinho, numa sombra, alguma coisa que esteja te incomodando, nitidez, é bem importante pro Instagram, essa foto faz uma diferença. E solta ela desse jeito. Acho que aqueles filtros lá foi... Isso era maneira na época que o Instagram surgiu, sabe? Que todo mundo usava filtro e borda. Sim. Aí borda, é... E lá pra cá isso, pra mim, não faz mais nenhum sentido. E... Aí a gente falou sobre as correções, né? Que dicas você dá pra galera de repente, cara, eu acho que eu quero dar umas corrigidas em alguma coisa, ou de repente trabalhar essa questão da luz, porque eu tirei uma foto que eu acho que a luz não tá legal, que até atrapalhou, de repente, ver o tom que eu usei ali. Você indica aplicativos, assim, tem coisa gratuita, a galera consegue usar, de repente, precisa de um PC, pode ser no celular. Não, cara, hoje em dia, você consegue fazer absolutamente tudo no celular, né? Eu só uso no celular o Snapseed. É um ótimo aplicativo, depois eu até te mando ele por escrito aí. Ele é gratuito e ele é completo e ele tem, inclusive, correção essa do carimbinho e é ultra inteligente, assim, eu acho mais fácil de corrigir coisa nesse aplicativo do que no Photoshop. Apesar de eu gostar do Photoshop, saber usar, se eu tiro uma foto aqui com o celular e aí, é isso, rola um extintorzinho ali, que puta, não quero assistir o extintor, clico no extintor e ele desaparece. Os aplicativos, eles fazem mágica, sacou? E esse Snapseed é um deles, de corrigir perspectiva, cor, contraste, tem os presetzinhos também. Nessa minha logística de entregar foto na hora, né, eu fotografo com o celular, com a câmera, transfiro pelo Wi-Fi da câmera para o meu celular e o arquivo vem em JPEG, né, e aí eu trato no Snapseed. Eu abro o Snapseed ali rapidinho, uso até um preset do Snapseed, você vê como que o negócio é bom, porque eu dei o preset que eu não saiba exatamente o que está acontecendo, né, que eu não tenho acesso às informações ali. Mas o Snapseed tem uns presets interessantes e aí tem um que eu sempre uso que é o que dá o punchzinho que eu gosto de dar no Lightroom, que é só deixar a imagem um pouco mais robusta, com contrastezinho melhor, uma saturaçãozinha, uma coisa que não fica exagerado, sacou? Então é esse, Snapseed. E o próprio Lightroom, para quem já trabalha com Lightroom, o Lightroom Mobile, não sei se é o nome oficial, também é muito bom, eu não uso, mas meus amigos que usam eu recomendo bastante, você pode criar preset, salvar lá, e quando você abrir no computador esse preset vai estar salvo no teu computador, também acho uma parada interessante. Mas eu, pessoalmente, uso o Snapseed. Certo. E aí a gente falou sobre, já falou sobre os filtros, já falou corrigindo uma foto para subir nas redes, você pensa, quando você tirou as fotos, aí chegou em casa, chegou no estúdio, pô, eu vi aqui minhas fotos, como é que você faz esse filtro? Cara, essa daqui vai para o Instagram, ou essa daqui está com cara de feed? Porque, assim, uma coisa, eu conversei, por exemplo, com o Renato sobre redes sociais, ele tem uma visão técnica que não é uma visão que é assim, cara, essa aqui é a que vai bombar. Então ele não está preocupado no olhar artístico da coisa, é com montagem, de repente, de um, do seu feed, como é que as fotos se encaixam, e a visão do fotógrafo? Como é que você vê isso? Isso aí é uma questão, porque eu já, pô, tenho Instagram há muito tempo, e eu já passei por várias fases no Instagram, né? Eu já tive fase de usar como, ah, foda-se, isso aqui é um, como se fossem os meus bastidores, sacou? Tipo, não necessariamente usar como portfólio, mas de lá para cá, ainda mais com essa, com essa coisa de foto live, né? Eu acabo tendo muito material no próprio celular, que eu fiz com a câmera e gostei. E eu já tive essa coisa também de deixar o feed bonitinho, hoje em dia eu tento organizar por trios, né? Deixar três fotos que tenham o mesmo contexto, e aí depois eu vejo o que eu faço na minha vida. Mas então, primeiro, hoje em dia eu uso o meu Instagram como portfólio, né? Então eu me preocupo bastante, assim, a ponto de, às vezes, não sei o que escolher, eu não posto nada até o dia seguinte, ver com mais calma, assim. Mas eu já faço toda essa separação no computador, né? Eu chego, descarrego todo o material, e aí eu vou no, eu uso o Adobe Bridge só para selecionar, né? E aí eu uso o sistema de estrelinha e tal, eu boto uma, duas, três estrelas, né? Até cinco. E aí depois de feito isso, eu edito todas, né? Eu arrasto para o Lightroom e trato as fotos do jeito que eu quero. E aí na hora de exportar, eu tenho umas pastas, eu tenho uma pasta que é a que eu sei que vai ficar ali no meu Dropbox para quando eu quiser postar alguma coisa no feed. São as fotos que eu postaria no feed, sacou? Não necessariamente que eu vou postar agora, mas que eu sei que são postáveis e vão ficar ali, né? Naquele, é... vão ficar ali naquela espera, né? Até a hora de postar. Se eu saio de manhã e faço o Nascer do Sol Bonito, na hora que eu chegar em casa, eu vou tratar e essa foto vai estar no meu Instagram. porque, enfim, tem a ver com horário, né? Tem a ver com engajamento e todas essas coisas que a gente tem que se preocupar quando a gente quer mostrar a nossa arte, né? A gente vai ter que ouvir dela. E aí, isso é o meu critério para feed. São fotos que eu considero o portfólio, que se alguém quiser me contratar, eu mando já o link, ó, meu trabalho é isso. Então a pessoa agora, se entrar lá, vai ter muita natureza, por causa da quarentena eu saí e fotografei e tal, mas já fiz uns eventinhos, então tem show que eu fiz agora recentemente. Então tem várias fases mesmo, assim, tem fase preto e branco, fase colorida pra caralho, mas tudo foi pensado no momento, assim. Sim. E eu vejo isso como uma coisa de... que eu também acho o Instagram é um documento histórico, tá ligado? Eu realmente vejo tudo como um documento. Se alguém for, pô, se alguém for procurar lá o meu Instagram daqui a 10 anos, se ele existir, pô, vai ter fase, vai ver nitidamente todas as fases que eu passei, o que eu evoluí, o que eu andei pra trás, sabe? Tipo, como qualquer artista, né? Cada um tem a sua fase, as suas mudanças e eu encaro dessa maneira. Story não. Story eu já faço meio... Eu uso bastante pra repostar coisa, né? Quando me marcam, eu uso bastante pra fazer essa troca, acho maneiro. Mas eu gosto de... Quando eu lembro, né? Eu sou péssimo nisso, eu não... Mas também acho que é uma coisa de geração também. Eu demorei muito a me acostumar a abrir o celular e fazer story, sabe? Sim. Eu passei a fazer também por uma questão de necessidade profissional. Hoje em dia eu gosto, eu vou pedalar, faço, mas eu já faço com um pouquinho mais de cuidado. Eu tenho um editor de vídeo, então eu filmo, dou uma tratadinha no vídeo, boto uma musiquinha, né? E vou fazendo desse jeito. Mas eu uso mais como uma questão de backstage, né? Sim. Um making offzinho, mostrando onde é que eu tô, o que eu tô fazendo. E é isso. Feed mais portfólio e os stories ficam ali pra... pra... pra making off ou coisa do gênero. A não ser que eu queira dar um destaque, né? Eu uso alguns destaques lá. Sim. Então, se tem uma foto que eu considerei muito maneiro, eu boto lá pra depois ficar na minha parte de... que eu divulgo todos os meus exports, né? Eventos que eu gostei de fazer e também os fundos de tela que às vezes as pessoas pedem eu tenho também um destaquezinho só pra fundo de tela de celular que a galera bate um print lá e tudo certo. Foda. Cara, e você usa outras redes sociais, cara? Você acha que pra um fotógrafo ou pra um artista? porque tem aquela discussão o Facebook tá morrendo ninguém mais usa o Facebook e tem uma galera que fala pô, preciso usar o Pinterest tem uma galera pô, o Twitter é o que engaja a galera debater e às vezes você fala meu Deus é tanta rede social será que eu vou dar conta de alimentar isso tudo? MySpace? É. Eu uso muito o Instagram que é a minha rede social principal mas eu ainda uso muito o Facebook porque é sempre eu acho o engajamento do Facebook pra mim ainda muito bom mas é isso eu uso basicamente pra postar foto e falar mal do presidente sabe? tipo eu eu faço um trabalho eu solto lá cinco fotinhos e tudo mais que vai ficar lá enfim mas eu concordo que tá morrendo é uma rede que não sei lá eu não gosto mais mas eu gosto de mostrar o meu trabalho e interagir com quem gosta do meu trabalho então como o meu Facebook ainda tem bastante gente que interage pra mim ainda faz alguma diferença o Twitter eu usava muito tempo atrás e eu me forço a usar hoje em dia mas eu esqueço esqueço totalmente eu devo estar há um mês sem ver o Twitter é e LinkedIn LinkedIn acabou virando uma uma rede legal pra pra artistas no caso assim é a galera do audiovisual tem tem usado muita coisa e eu depois que eu comecei a fazer uns eventos mais corporativos passei a a frequentar o YouTube Space eu comecei a fazer muito evento lá e aí a galera de lá mesmo falou cara LinkedIn posta lá mostra seus trabalhos lá porque acontece muita coisa no LinkedIn que a gente nem tá ligado e aí dito e feito também rola tem um tempinho que eu não posto mas porque tem um tempinho que eu não saio pra trabalhar quando eu fazia mais isso quando era uma coisa mais recorrente mas também rolava uma interação legal pessoas como é que eu vou dizer pessoas que me interessam profissionalmente estavam vendo sacou então ela é mais enxuta e mais pro lado profissional mesmo assim né o Instagram e o Facebook é mais pra like compartilhamento e engajamento e essa coisa e você diferencia por exemplo o conteúdo que vai pro Facebook eu digo a foto né é um tipo de foto pra um pra outro você porque eu posto no Instagram e acabo repostando a minha página e fica meio que a mesma coisa assim quase um espelho é então o meu acaba também sendo um espelho mas pra mim é mais fácil do que pra você porque você faz a tua obra e a tua obra tá ali eu fotografo um evento e tenho 150 fotos diferentes então eu posto uma ou três uma, duas, três no Instagram e aí eu posto outras mas no mesmo contexto pode até repetir uma ou outra mas eu posto outras imagens do mesmo contexto no Facebook sacou e no LinkedIn né e aí pra mim funciona mas eu entendo que pro seu caso seja meio que inevitável assim né de repente resolveria a questão de usar outro ângulo ou então outro sim mas infelizmente pra fotógrafa é mais fácil diferenciar né no caso postar uma coisa em cada um e a questão do relacionamento com o público assim você tirou uma foto e falei cara essa foto é gostei demais mas o peso acho que não vai engajar você tem essa preocupação com o público ou você já superou isso que conselho se daria pra galera que tá na dúvida numa foto nesses pesos aí então eu já tive muito essa preocupação hoje em dia eu acho que eu tenho 20% só porque é importante não adianta as pessoas não virem você tem que mostrar que você tá aí você tem que mostrar que tá fazendo as coisas eu já me preocupei muito com engajamento mas também posto foto 3 da manhã foda-se sacou pra mim o importante é você confiar na tua imagem saca tipo eu acho que agora que agora não já tem um tempinho né que o facebook tirou a quantidade de likes o facebook o instagram tirou a quantidade de likes impressa eu acho que também tirou um peso maior dos artistas que se preocupavam mais com a quantidade de likes assim eu só me preocupo com isso em casos muito específicos com imagens que eu pretendo vender sacou então se eu se eu tô produzindo uma imagem que eu que eu acho que eu vou vender um dia seja em quadro seja em print aí eu vou me preocupar em postar isso num horário mais interessante sim vou me preocupar de repente patrocinar um post sacou coisa que eu já não faço também há bastante tempo mas eu teria mais essa preocupação mas como conselho né que faço o que eu digo não faço o que eu faço é pra turma se preocupar assim confiar na tua imagem no teu taco na sua linguagem mesmo saca e aí você falou também dos prints né da venda de material né é eu já me aventurei assim mas nunca com foto de trabalho né eu vejo alguns artistas produzindo acho foda assim mas é eu não acho que as minhas fotos reflitam o que eu quero passar eu tenho essa dificuldade ainda preciso experimentar mais fotografias que você precisa se dedicar também a fotografia como qualquer atividade artista você tem que ter exatamente e aí as minhas aventuras foram ou arte digital ou eu pegar um trabalho meu que eu fiz à mão né um autoral levar pra uma empresa de de fine art né eles escaneiam fine art produtos que fica cara bem fiel incrível impressionante e aí nessa questão eu queria que você falasse um pouquinho sobre impressão que dica você daria pra galera cara eu quero fazer um print de uma foto minha que dica você daria pra galera poder ter também essa fonte de renda então eu tô ainda desbravando também né mas eu tô consultando todo mundo que eu que eu sei que faz já pedi orçamento pra alguns estúdios e eu acho que no caso a gente tem que sempre se preocupar com as cores a cor tem que ser fiel ao seu trabalho isso em qualquer lugar em qualquer tipo de papel que você esteja imprimindo né se você tá imprimindo numa numa gráfica mesmo né um burô né birô não sei como é que fala é independente do papel acho que a preocupação é você ter uma prova olhar ver se a impressão tá legal se ela tá refletindo isso aí que você falou né que você tentou fazer e não tava refletindo né aquilo que você queria então assim buscar as melhores gráficas né buscar um custo-benefício o que eu tô fazendo com ainda não comecei né minha loja tá em construção mas o que eu tô fazendo com meus prints eu vou ter três três formas de 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 expor essa arte né eu quero fazer quadro grande fine art pra vender inevitavelmente vai ser caro porque a produção é cara sim mas o resultado é o melhor possível né então eu quero ter um produto desse pra poder vender pra quem tem mais grana enfim ter um quadrão na sala mas eu também vou fazer uns uns prints num sem ser um papel sem ser fine art né impressão de repente num coucher maneirinho numa gráfica maneira só que que não vai me custar duzentos reais só pra produzir sacou e aí dá uma invernizada e tal que eu também consigo manter as coisas ali com mais fidelidade e vai durar por mais tempo né a diferença do do fine art pra uma impressão um pouco mais mais simples né por assim dizer é que o fine art você pode deixar de herança tá ligado se você tem um quadro maneiro bem armazenado numa moldura maneira você pode deixar pros seus filhos pros seus netos né e isso eu acho eu acho interessante até pela pela obra de arte em si né porque obra de arte é pra isso né pra gente enfim guardar e seja pra enfeitar seja pra enfim é e pros prints é a mesma coisa né só que a gente tem que se preocupar um pouco mais os prints que eu digo esse mais simples né então por isso a questão do verniz você dando uma invernizada ali as cores ficam presas mais bonitinhas e aí você consegue num custo um pouco mais barato também ter uma obra de qualidade né mas a diga é essa pesquisa gráfica não sai fazendo na primeira procura pelo menos umas 3, 4 compara o resultado e faz o que for melhor pra você foi boa essa dica do verniz também que eu não não tinha me atentado inclusive a gente vai conversar com o Marcelo aqui é talvez na segunda-feira que ele é colecionador de arte e aí ele vai falar sobre conservação sobre tudo isso isso é muito importante mano eu fui fazer já tem um fine art aqui não dá pra ver isso aqui eu fiz em fine art sim e eu fiz com um amigo meu que tem impressora né e ele falou não bota em qualquer moldura você não pelo amor de Deus ó não é não é pra você imprimir essa porra comigo e botar na moldura da Tokstok não só que no caso tá na moldura da Tokstok mas ele mas ele foi muito incisivo nisso assim por enquanto não desbotou porque fica aqui né fica bem armazenado fica dentro de casa mas se tivesse de repente numa varanda pegando sol pelo fato de não tá numa moldura vedada né com a precisão que precisa ser de repente já teria perdido um pouquinho da cor assim e essa coisa do verniz foi uma dica que eu peguei com um amigo ilustrador cara ele fez os prints antes de arte dele e aí eu fui que é o vocalista da minha banda eu toco na gangrena gasosa sim o Ângelo ele é um puto ilustrador o nosso Zepp Lintra essa arte é dele essa capa aqui ele essa é foda foi ele que fez um jabazinho aqui e aí ele que deu essa dica do do verniz porque as impressões que ele fez também tiveram um custo um pouco mais baixo pra gente poder vender no show né sim e comercialização hoje você falou que tá com a sua loja em construção né sim e hoje como é que você faz você comercializa pelas redes sociais é por enquanto só sobre encomenda né se alguém gosta de uma de uma foto eu já faço orçamento com seja com esse meu amigo ou com algum estúdio é e aí eu precifico em cima disso é mas eu acho que você ter um lugar pra expor isso é é outra parada essa cor tipo eu tenho o meu Instagram né o Diego Padilha eu tenho um só desse projeto de Nascer e Pôr do Sol que é o Entra Sol na minha janela mas ele eu não tenho a mesma disciplina com ele que eu tenho com o meu pessoal sim então o engajamento é outro é tudo bem diferente quantidade de seguidores é ridícula diferença e aí eu acabei agora trazendo eu tô usando o meu Instagram pessoal como vitrine pra esse projeto porque é desse projeto que eu quero vender as imagens são essas imagens que eu quero transformar em quadro e em print e aí esse meu problema vai meio que acabar quando eu finalizar a loja porque a loja a pessoa vai entrar o endereço já existe que vai ser diegopadilha.art.br e já vai cair na loja e a pessoa só clicar pô fine art ou print ou gravura preto e branco seja lá o que for e aí a gente vai ter o preço colocar no carrinho forma de pagamento sacou? vai precisar trocar ideia comigo não tem aquele não tem toda aquela aqueles aqueles possíveis obstáculos pra compra final sacou? às vezes a pessoa não sabe nem o preço aí o maluco ah inbox aí demora três dias pra responder aí a pessoa desanima não quer comprar vai entrar no site vai estar lá todo bonitinho forma de pagamento os preços todos e a minha preocupação vai ser só receber a notificação produzir embrulhar enviar então acho que isso vai facilitar bastante mas é por enquanto não saiu né então eu posso estar quebrando a cara daqui a alguns meses mas eu acho que isso vai me ajudar bastante então Diego é isso cara te agradeço pelo papo foi ótimo prazer e deixa o espaço pra você divulgar teus projetos teus arrobas como a galera pode te encontrar porra obrigado foi realmente uma honra assim eu não sou muito fã de falar com a câmera nem eu não tenho esse know-how assim mas eu já fiz isso algumas vezes na quarentena então me facilitou bastante pra trocar essa ideia contigo agora quem quiser me achar arroba Diego Padilha no Instagram é onde eu fico acho que é o lugar mais fácil de me achar e saber exatamente do que eu faço ali nas imagens que eu produzo mas também tem isso tem Gangrena Gasosa banda que eu toco baixo então se tu curte aí um Saravá Metal é só achar nós lá estamos no Facebook no Youtube e também no Instagram e tem o Brasil Grammyshow que é um um projeto de música que eu filmo no Youtube então é só caçar lá no Youtube Brasil Grammyshow e no Instagram também Brasil Grammyshow mas se tu entrar em arroba Diego Padilha tem tudo isso lá eu divulgo tudo porra toda lá também pra concentrar tudo no lugar só e é isso valeu Diego obrigado aí pela moral foi ótimo tudo nosso precisando aí é só chamar valeu se você gostou desse tema deixe seu joinha aqui se inscreva no canal e deixe nos comentários os temas que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos muito obrigado e até a próxima e até a próxima